Onde estamos em Urubici, Urubici, Urubici Santa Catarina. A gente cruzou ali por cima a Serrada e o Rio do Rastro, 80 quilômetros daqui. Como eu já fui algumas vezes agora, e eu tentei ontem lá, mas estava tudo fechado, eu vou pular. Agora eu estou indo para Rio do Sul, que é aqui do lado, visitar uns amigos e depois eu sigo, se tudo der certo, para Blumenau. Esse aqui é a avenida principal, aqui é um posto de gasolina completamente diferente, é um posto bar. Posto bar e rock'n'roll, chama posto Serra Azul, rock'n'roll. Dá uma olhada aqui, é muito bem feito nos detalhes, as poltronas, para você sentar os banquinhos. Um monte de apetrecho de carro, de moto, calota de carro, calota de moto, comida, tem banda de rock. Leva um monte de regalos, lembranças para casa, olha lá como é que é. E olha o que é mais bacana, olha o caixa. Aí o caixa, o bico do carro fica para fora, olha que legal, está vendo? Não tem como não ver, a principal é essa aqui, quando você sai, olha aqui, posto Serra Azul. E atendimento nota mil aqui, galera que passa de motoca, enfia os adesivos aí e vai embora. E detalhe, a luzinha ali, a plaquinha de urubici e a luzinha, tudo certinho. Vamos embora. Está acabando essa cena, rapaz, dá uma tristeza, sabe? Acho que dá vontade de ficar mais 80 dias, acho que daria para fazer o restante. Chegar até o Alasca, depois botar a moto e dar um pulinho na Austrália. Fazer umas coisinhas assim. Cara, a luva, tem uma hora que ela não vai, cara. Ela dá uma zoada. Aí, foi. Vamos embora. Vamos embora para Urubis, Urubis Sibas. Pô, fecha aqui, olha. Agora a gente vai para Rio do Rastro, pô. Ah, e o que passa de moto aqui não está escrito. Se você nunca viu, cara, as serras de Santa Catarina, que liga Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, é uma coisa espetacular. Então, as minhas costas aqui, está São Joaquim, aquela cidade que sempre neva. Está a 80 quilômetros daqui, se eu não me engano, dá 80. Você chega na Serra do Rio do Rastro. Eu não vou por lá, porque senão fica o dobro do caminho e está fechado. Esse tempo aqui, olha, você não vê nada na Serra. Não adianta. Se aqui está assim, na Serra está pior ainda. Então, eu estou indo embora, sentido Rio do Sul. Rio do Sul, você sai em Blumenau. Blumenau está rolando ali a Oktoberfest. Nunca fui, vou dar uma olhadinha como é que é. E amanhã, que é sábado, eu já começo a subir, subir em direção a Mikasa Sucasa. Beleza? Adoro, venha para Urubici. Tem muita coisa para fazer aqui. Olha, até rimou. Isso aqui é lindo. Olha, essa aqui é a 110. É a de entrada, dependendo de onde você vem, ou de saída de Urubici. Para quem anda de moto, isso aqui é um espetáculo. É curva que não para mais. E ela vai assim até você chegar na Serra do Rio do Rastro, no caso, contrário do que eu estou fazendo. É uma curva atrás da outra. Dá uma olhada aqui. Não para. É isso que eu já tomava no final dela já, praticamente. Aí você vai embora. E no meio da mata, Rio do Sul, é aqui. Estou na rodovia 470, na BR-470. E aqui é a camper do Arum. Vende um sonho de consumo. Só que eu não me dei conta que hoje é um feriado, cara. Vamos ver se esses caras estão abertos, se tem coisa aqui. Vamos ver. Eu sou chato, ainda para aqui, ó. Vamos ver se o Ari está aí, se ele veio trabalhar ou se ele não veio trabalhar. Vamos ver quem é que vai me atender nesse lugar. Não vai ficar em pé aqui, não, que fica. Bom dia. Bom dia, tudo bem? O Ari hoje está de folga? O Ari, não, o Ari está trabalhando. Ele está aí? Não vou falar. Eu preciso que ele esteja aqui agora. Não vou matá-lo. Você está bem? Bem. Tranquilo? Mas hoje não é feriado, pô? É. Pô, mas o homem manda vocês trabalharem até no feriado? Não tem feriado. Não tem feriado aqui? Ô, rapaz. Cara, eu fiquei por dois anos viajando num camper desse aqui, ó. Desse? Não, desse aqui, ó. Esse aqui, ó. Agora os modelos são novos. Praticamente dois anos eu fiquei com um brinquedo desse em cima do carro. É uma casa, eu vou mostrar. Tem tudo aí. Cama, fogão, cama de casal, fogão, geladeira, banheiro, número um e número dois, com ducha quente. E você acopla com facilidade em cima da picape. É tranquilinho para você colocar. E agora eles estão fazendo uns outros também que é dentro do furgão, tá vendo? Então é bem diferente. Por que que ele mandou você? Você não vai lembrar. A caminha de capacete você não vai lembrar. Por que que ele mandou você? Não, o Ari já saiu, ele se apelou por casa e foi almoçar. Vocês estão me enganando. Ele foi almoçar do outro lado da rua? Não, não. O caminhão é tranquilo, tá normal. Pô, eu vou falar, meu cara. Você não tem vermelha nessa cara. Você tinha ralo? Claro que eu lembro. Você também? Certo. Tranquilo. Eu vim fazer uma surpresa para ele, pô, mas não deu. Estou aqui na camper do Aron. Essa fábrica aqui é uma fábrica de um casal de amigos meu, o Ari e a Ariane. Eles fabricam esse equipamento aqui, ó. Isso aqui vai em cima de uma picape. Tanto cabine simples como cabine dupla, sabe? Ranger, a Hilux. Ó, ó que legal. Pequenininho. E isso, cara, é sonho de consumo para quem gosta de viajar. É uma casa sobre rodas, cara. E eu tive o prazer, a oportunidade, deixa eu limpar meu pé aqui para entrar, que isso aqui é novinho, de viajar durante quase dois anos em um desse. Eu tinha uma Ranger. Isso aqui foi em cima, ó. E aí você entra nele aqui, ó. Olha o que você tem. Olha aí. Fogão, pia. Tem uma geladeira aqui, ó. Tá vendo? Ó. Uma geladeira. Tem uma TV ali, ó. Mas vamos começar aqui, ó. Olha os armários, cara. Olha isso aqui, ó. Olha a quantidade de espaço. Aí você tem uma cama de casal. Beleza? Ela já está pronta aqui, ó. Para você já dormir. Bonitinho. Tem a TV aqui. Aqui embaixo fica a tampa. Aqui é uma mesinha para você ficar sentado aqui, ó. E fazer suas refeições. Fica aqui. Aí aqui. Mais um armário. Isso aqui é um... É, a gente pode chamar de um ventilador de teto. É um climatizador. Mas você tem a opção de colocar o condicionado se você quiser. E olha o que é mais legal, cara. Um banheiro. Um banheiro. Com ducha quente. E um vaso porta-pote. Então você faz o seu número dois aqui. É uma casa completa. Você coloca isso aqui na picape e vai viver o mundo. Aí você acha que eu estou guardando meu pequeno dinheirinho que eu ganho lá no trabalho para fazer o quê? Quando aposentar? Hã? 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 Vou comprar meu camper e vou viajar o mundo inteiro. Vou sumir por aí, ó. Aí essa é a versão que vai em cima de uma picape. Né? E essa aqui, ó. Isso aqui já está aqui para colocar. Faz o camper aqui, ó. Imagina. Uma caixa. Já coloca aqui. Fica maior ainda. Tá vendo? Você ganha muito mais espaço, ó. E eles fazem também em vans, né? Então, se você está pensando em fazer alguma coisa e sair por esse mundo afora, camper do Aron, cara. São de amigos. Fazem com o maior carinho. Uma puta qualidade. Estou fazendo uma propaganda aqui de uma pessoa que usou isso durante dois anos e foi muito feliz. Aqui, ó. Vamos subir no atos. Ó. Essa aqui está em processo de finalização, ó. Ó como é que é, ó. A abertura para você ir lá para frente. Essa aqui é uma Hilux cabine dupla. Foi cortada a cabine dupla, ó. Para poder fazer. Olha o espaço que ganha. Né? Então, fogão. Né? Sofá. Sofá enorme aqui. Aqui é o banheiro, ó. Aqui o banheiro é separado. O vaso está aqui. O que está sem a luz aqui? O vaso está aqui. E o box está aqui, ó. Tá vendo? Box aqui. O vaso aqui é separado. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho dessa casa. Dá para viver bem aqui, não dá não? Deixando o Rio do Sul em direção a Blumenau. Ei. Tá? Eu tinha esquecido. Nós estamos em outubro. Dia 12 de outubro hoje. E está rolando a Oktoberfest em Blumenau. Provavelmente eu não vou achar o local para ficar em Blumenau. Mas a gente fica aos arredores de Blumenau. Eu nunca fui na Oktoberfest. Vamos aproveitar um dia e ir lá, já que estou de férias? Ei. Tchau.